Cussing on the beat De novo vou me declarar, dessa mina Dito que ela desce, não dá pra explicar Tive que apaixonar Louco, tô ficando louco Pode parecer bobo Mas se ela não dá, tá o tempo parar Louco, tô ficando louco Pode parecer bobo Mas se ela não dá, tá o tempo parar Louco, tô ficando louco Pode parecer bobo Mas se ela não dá, tá o tempo parar Quando eu vi ela de fossa no pé Me apaixonei nesse seu baby hair Sorriso perfeito encaixou nosso beijo Ela é diferente das outras mulheres Ela é diferente das outras mulheres Sei que já errei com você Eu admito, nunca fui pra te magoar Entenda isso Agora te peço desculpa por tudo que fiz Vou fazer o impossível só pra te ver feliz Louco, tô ficando louco Pode parecer bobo Mas se ela não dá, tá o tempo parar Louco, tô ficando louco Pode parecer bobo Mas se ela não dá, tá o tempo parar Louco, tô ficando louco Pode parecer bobo Mas se ela não dá, tá o tempo parar Tô ficando louco, pode parecer bobo Mas se ela não dá, tô tempo por parar Tô tempo por parar Olha quem tá vindo e meu Deus que absurdo Chegou parando tudo Carinha de brava, mas gente cheirosa Certeza que veio colorir meu mundo E foi sem proteção, ganhou coração Cabelo cacheado, não aguento não Veio devagarinho, chegou de mansinho Roubei seu coração e olha que nem sou ladrão Então joga vai, então joga vem Beijo no teu sorriso, gamei no seu jeito, no seu amor Já virei refém Então joga vai, então joga vem Lembro pra novos olhos, pra novos sorrisos Procurando em outros que só você tem Procurando em outros que só você tem E tchau, tchau já vai Mas fica bem que cê já me tem na mão Tipo um refém Louco, pretinho e estiloso Os cordão são de ouro Se ela brotar, voto pra sentar de novo Me deixando louco, pode parecer pouco Vou te fazer lembrar de quando subir o morro Que eu zerei o jogo, sem pensar no troco Outro patamar com a carteira cheio de lobo Que eu vou te ligar quando eu tiver muito louco Pra te lembrar que eu já quero te ver de novo Se me ver passar, vou tá no toque da Volvo E o disfarçado disfarça o brilho do ouro Se ela brotar, voto pra sentar de novo Então joga vai, então joga vem Assim já me tem na mão Tipo um refém Feito e estiloso, pode parecer bobo Louco, 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 louco Louco, 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 louco Rapaziada, tamo junto família, porra!